Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Headboard Games. Hoje eu vou estar a explicar-vos este O Rei Morreu. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores com uma duração aproximada de 30 a 45 minutos e está a ser trazido para Portugal através da Mevo Games. Esta é a segunda edição deste fantástico jogo onde vocês vão encontrar ilustrações novas e componentes de altíssima qualidade. Então, em que é que consiste este O Rei Morreu? Como a prova não me indica, o Rei morreu. E então a Gravertenha está mais dividida do que nunca. Existem 3 facções que estão a tentar controlar o território. São eles então os galeses, os ingleses e os escoceses, que estão então representados por estas cores. Os galeses são os vermelhos, os escoceses os azuis e os ingleses os amarelos. E então eles vão estar a tentar controlar o território da Gravertenha e vocês como novos vão tentar puxar para vocês influências destas 3 secções. Pois o vosso objetivo é ser no fim da partida o jogador que reuniu o maior apoio da facção que na altura for a que domina maior parte do território da Gravertenha. Eu já tenho aqui o jogo praticamente preparado para 2 jogadores. Para tu fazer a preparação é muito simples. Em primeiro lugar, deves colocar o tabuleiro, alguns na mesa de jogo. Depois deves encontrar as cartas de território, baralhar e colocar uma em cada um destes espaços numerados no tal de 8. Agora colocas os discos de domínio das diferentes facções aqui nesta secção de tabuleiro, que é considerada a reserva geral, e os 3 discos de instabilidade nesta secção aqui da França. Entregas a cada jogador também um disco branco de negociação e cada jogador também começa então o jogo com o mesmo conjunto de 8 cartas. A saber então, uma carta de apoio inglês, uma carta de apoio escoceses, uma carta de apoio inglês, duas cartas de recrutar, uma carta de reviravolta, uma carta de manobra e uma carta de negociar. E agora vou fazer com vocês o último passo da preparação, que é colocar os nobres aqui no tabuleiro e também entregar 2 a cada jogador. Então, como estamos numa partida para 2 jogadores, a primeira coisa que vais fazer é retirar 2 cubos de cada uma das facções. E devolvê-las à caixa de jogo. Agora vais pegar em 2 cubos azuis, que é a facção escocesa, e vais colocar no seu território mãe, que é aqui Moray. Vais repetir o mesmo procedimento para a facção inglesa, colocando 2 cubos amarelos aqui em Essex, e vais repetir o procedimento para a facção galesa, colocando 2 cubos vermelhos em Gwynid. Agora vais colocar estes cubos aqui dentro desta saca. E agora, aleatoriamente, vais entregar 2 cubos a cada jogador. Por fim, vais retirar tantos cubos aqui dentro da saca, de forma a que cada território tenha então 4 cubos. Como te recordas, Moray, Essex e Gwynid já têm 2 cubos, por isso só vais adicionar mais 2 cubos. Quando terminais, terás um aspecto semelhante a este. Os restantes cubos devem ser colocados na secção da reserva geral do tabuleiro. Agora, a saca pode ser retornada à caixa de jogo, pois não será mais utilizada. E depois disto, a preparação está feita, e vocês podem começar a jogar O Rei Morreu. O jogo O Rei Morreu é jogado em termos alternados a começar pelo primeiro jogador. E no seu turno, o jogador deve escolher fazer uma de duas ações possíveis. Ou o jogador opta por jogar uma carta da sua mão e efetuar a ação da mesma, ou então o jogador opta por passar. Se o jogador optar por passar, ele está momentaneamente fora do jogo. No entanto, quando voltar novamente à sua vez de jogar, ele tem novamente a oportunidade de decidir se quer jogar uma carta da sua mão ou se quer passar. Em ambos os casos, depois do jogador ter decidido o que é que deseja fazer, o seu turno está terminado e será a vez do próximo jogador. E o jogo desenrola-se desta forma até que todos os jogadores decidam passar. Nesse momento, vai ser efetuada uma luta pelo poder. A luta pelo poder não é mais do que determinar qual é que é a facção que domina uma determinada região aqui do tabuleiro. Depois de ter sido feita, então, a luta pelo poder, o jogo procede normalmente com os jogadores a tomarem, então, os seus turnos alternados. E o jogo procede-se desta forma até que um de dois momentos aconteçam, que são designados de momento-chave, que são os momentos que despletam, então, o fim do jogo. O primeiro momento que pode despletar o fim do jogo é, então, quando a luta pelo poder foi efetuada aqui nos oito territórios da Grave-Bretanha. O segundo momento que pode despletar o fim do jogo designa-se, então, de invasão, que acontece quando os três discos pretos aqui do território de França invadem aqui a Grave-Bretanha. Quando um desses momentos acontecer, o fim do jogo está despletado e os jogadores depois vão verificar quem é que é o vencedor do jogo. Vamos entrar em mais pormenor, então, no turno de cada jogador. Como eu disse, o jogador, no seu turno, tem a opção de jogar uma das cartas que tem, então, na sua mão ou, então, o jogador pode optar por passar. Quando o jogador opta por passar, o jogador fica momentaneamente fora de jogo e, assim que o jogo retorne até si, ele tem novamente a opção de jogar uma carta ou, então, passar novamente. O jogo desenrola-se desta forma até que todos os jogadores decidam passar. Nesse momento, vai acontecer, então, uma luta pelo poder, que é aquilo que eu te vou explicar agora. A luta pelo poder não é mais do que determinar qual é que é a fação que domina um determinado tipo de território. E qual é que é o território onde vai ser efetuada, então, esta luta pelo poder? Vai ser, então, o território que corresponde à carta que se encontra na numeração mais baixa aqui do tabuleiro do jogo. Neste caso, como estamos no início da partida, a luta pelo poder iria ser efetuada aqui em Devon, que é aquela que ocupa a posição 1. No entanto, se estivéssemos mais avançado no jogo, esta carta já seria voltada para baixo e, nessa altura, seria, por exemplo, Essex. E, então, tu deves determinar qual é que é, então, o território que corresponde à carta que se encontra na numeração mais baixa aqui no tabuleiro. Como eu te disse, neste caso é Devon. Então, o que tu vais fazer é procurar Devon aqui no território da Gran Bretanha. Como tu vês, Devon encontra-se aqui em baixo. E agora, tu vais verificar qual é que é a fação que tem mais cubos nessa região. Como tu vês, neste caso aqui, é a fação escocesa, que são, então, os cubos azuis. Então, depois de tudo teres determinado qual é que é a fação que domina este território, tu vais remover todos os cubos desta secção e vais colocar um disco de domínio da fação que domina, então, este território, que, neste caso, é a fação escocesa. Estes cubos são, então, depois devolvidos à reserva geral. Neste momento, Devon já não pode sofrer mais influência, ou seja, não podes colocar nem retirar cubos aqui desta região. Depois de tu teres determinado, então, qual é que é a fação que domina e que tens colocado lá um disco, tu vais voltar a carta para baixo, representando que já foi feita, então, a luta pelo poder nesse local. No entanto, existe ainda um pequenino senão. Vamos imaginar que, em vez de termos este cenário aqui, que teríamos, por exemplo, este cenário aqui, onde a fação inglesa estava empatada com a fação escocesa. Isto aqui desencadeia, então, uma instabilidade. E, neste momento, tu deves, na mesma, retirar os cubos desta região, só que deves, então, colocar um disco vindo aqui de França, que represente, então, a instabilidade desse território. Novamente, se estes três discos entrarem em jogo, o fim do jogo foi despletado e tu vais, então, avançar para determinar qual é que é, ou quem é que é, o vencedor do jogo. Ora, neste caso, isto não aconteceu, por isso, vamos colocar novamente aqui o disco azul e voltar a carta de Devon com a face voltada para baixo. Assim que tu efetuas, então, a luta pelo poder. Como eu te disse, quando for efetuada a luta pelo poder nos oito territórios aqui da Grã-Bretanha, o fim do jogo foi, então, despletado e tu vais, também, avançar para identificar quem é que é o vencedor do jogo. Vou, agora, explicar o que é que acontece quando o jogador opta por jogar uma das oito cartas da sua mão e tomar, então, uma ação. Quando o jogador opta, então, por tomar uma ação, ele deve escolher uma das oito cartas que tem, então, na sua mão. Mas o jogador deve ter em atenção que, depois de jogar uma carta e efetuar a sua ação, esta carta nunca mais volta para a sua mão. Significa isto que o jogador tem, no máximo, oito ações à sua disposição durante um jogo. Depois do jogador ter jogado, então, uma carta e efetuada a sua ação, o jogador vai, então, recolher nobres para a sua corte para, com isso, aumentar a sua influência numa determinada fação. O jogador deve, então, selecionar um local aqui da Gravertenha, que não aquele onde foi efetuada a ação, e recolher um cubo e adicionar à sua reserva pessoal, aumentando, então, assim, a sua influência sobre aquela fação. Vou, agora, passar a explicar-vos as ações das diferentes cartas. Vou começar por explicar-vos. São, então, as cartas de apoio escocês, as cartas de apoio galês e as cartas de apoio inglês. Todas estas cartas funcionam da mesma maneira, só que para a fação correspondente. Eu vou tomar como exemplo, então, aqui a carta do apoio escocês. Como é que estas cartas funcionam, então? Em primeiro lugar, tu deves-te dirigir à reserva geral e retirar a quantidade de cubos que está indicada em cima, neste caso, dois. Se não existirem dois cubos, tu retiras a quantidade que existirem na altura, que pode ser um ou nenhum. Se não existir nenhum cubo da carta da fação que tu estás a jogar, tu podes, na mesma, jogar a carta, só que não efetuas a ação da mesma. Depois de ter retirado, então, os cubos, tu tens que os colocar aqui no território da Gravertenha. E onde é que tu os podes colocar? Tu podes colocar estes cubos num território adjacente a um território que seja controlado por essa fação, ou então podes colocar num território adjacente à casa-mãe dessa fação. Vamos então tornar isto mais prático. Como tu vês, Devon é controlado pela fação escocesa. E Gwynedd, Varvig e Essex são territórios adjacentes a Devon. Significa que eu poderia colocar os dois cubos num destes territórios. Outra opção seria colocar os dois cubos aqui neste território da Gravertenha que fica então adjacente à casa-mãe aqui da fação escocesa que é Murray. A próxima carta que eu te vou explicar é então a carta de manobra. Esta carta é muito simples. Tu deves escolher dois territórios que não precisam de ser adjacentes e vais trocar dois cubos entre esses dois territórios. Por exemplo, vamos supor que eu escolhi então Murray e Essex para efetuar essa troca. Então eu podia escolher este cubo vermelho e dirigi-lo para aqui e pegar neste cubo amarelo e dirigi-lo aqui para Essex. Algo muito importante é que se um jogador jogar uma carta de manobra o próximo jogador não pode jogar essa mesma carta para desfazer a carta de manobra que foi jogada pelo jogador anterior. Ou seja, este jogador aqui não poderia jogar esta carta de manobra para voltar a colocar lá o cubo amarelo e retornar aqui o cubo vermelho. para que isso possa ser feito tem que ser feita uma ação intermediária. Ou seja, tem que ser jogada primeiro uma carta intermediária e só depois no próximo turno é que este jogador poderia jogar esta carta para desfazer então a carta de manobra. A próxima carta que eu te vou explicar chama-se então de reviravolta. E esta carta também é muito simples. O jogador vai efetuar a troca entre dois territórios adjacentes de um cubo para um dos lados e dois cubos para o outro lado. Vamos supor que eu escolhia então aqui Varvick e Essex e poderia retornar por exemplo este cubo vermelho para aqui e trazer estes dois cubos azuis. Tal qual a carta de manobra a carta de reviravolta também não pode ser jogada pelo próximo jogador com o intuito de desfazer a carta de reviravolta jogada pelo jogador anterior. Tal qual a carta de manobra tem então que ser jogada uma carta de ação intermediária antes que uma próxima carta de reviravolta possa ser jogada com o intuito de desfazer a carta de reviravolta que algum jogador jogou. No entanto o jogador pode se quiser jogar uma carta de reviravolta para por exemplo ter influência sobre outro território. Por exemplo este jogador poderia jogar na mesma esta carta de reviravolta a seguir a este para por exemplo trocar este cubo para aqui e trazer estes dois cubos para aqui. As próximas cartas que eu vou explicar chamam-se então de recrutar e o jogador tem duas à sua disposição ao longo da partida. Então o que estas cartas permitem ao jogador fazer é ir buscar à reserva geral um cubo de cada uma das facções e depois escolher um ou vários territórios para colocar então os cubos. Se não existirem os cubos de todas as facções retiras os cubos daquelas facções que existirem. Se não existirem facções nenhumas ou seja não existirem cubos aqui na reserva geral tu podes jogar sempre a carta sem efetuar a sua ação. Então o jogador tem que ir buscar um cubo de apoio escoceiro inglês e galês e agora podes escolher um ou mais do que um território ou vários territórios para colocar estes cubos. Algo muito importante é que os cubos não podem ser colocados onde já foi efetuada a luta pelo poder. Como eu já te disse depois de efetuar aqui a luta pelo poder este território não pode sofrer mais influências. Então vamos supor que o jogador queria colocar este cubo aqui e este cubo aqui e este cubo inglês também aqui. E só te falta explicar então uma carta que o jogador tem então à sua disposição que é a carta de negociar. Esta carta permite com que o jogador escolha duas cartas de território e as troque de posição alterando assim a ordem pela qual vai ser efetuada a luta pelo poder. Depois o jogador escolhe uma das cartas que trocou e coloca lá um dos seus discos de negociação. A partir deste momento esta carta nunca mais pode alterar a sua posição. Depois do jogador ter escolhido então a sua carta ele vai jogar a sua carta e vai executar a sua ação de forma total parcial ou então pode jogar a carta sem executar a sua ação. Depois disto o jogador vai para o segundo passo do seu turno que é chamar nobres para a sua corte. Para isso o jogador seleciona um local aqui da Grave-Bretanha onde não tenha sido feita a ação que jogou a carta e vai retirar de lá um cubo e acrescentar à sua reserva pessoal. Por exemplo este cubo aqui vermelho. Estes cubos que o jogador tem à sua frente são então o poder que o jogador tem sobre uma determinada fação. Neste caso o jogador tem um poder de dois sobre a fação inglesa e o poder de um sobre a fação galesa. Estes cubos estão sempre disponíveis e a qualquer momento cada jogador consegue ver que influência é que cada jogador tem em determinada fação. Depois o jogador tem feito estes dois passos o seu turno estava terminado e seria a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. E o jogo desenrola-se desta forma até que um dos dois momentos-chave aconteçam. Ou seja, até que a luta pelo poder tenha sido feita nos oito territórios aqui do tabuleiro de jogo ou então que os três discos de instabilidade tenham sido colocados no tabuleiro. Vou então montar um cenário para explicar o que acontece quando o primeiro momento-chave ou seja, quando os oito territórios foram disputados. Vamos supor então que temos este cenário durante o jogo ou seja, foi efetuada a luta pelo poder nos oito territórios aqui da Grã-Bretanha. Nesse momento o fim do jogo está despletado e tu fazes entrar esta carta que é a carta de coroação. Então, depois de ter sido feita a luta pelo poder nos oito territórios tu vais identificar qual é que é a facção que domina maior parte do território contabilizando então os discos de domínio de cada facção. Então, como tu vês a facção azul tem então três discos. a facção inglesa tem dois discos e a facção galesa tem também dois discos. Então, significa que a facção que predomina aqui no território da Grã-Bretanha é a facção escocesa. E a segunda facção é a facção inglesa que está empatada com a facção galesa. Então, para tu veres qual é que é a facção que vai ocupar o segundo lugar tu deves verificar qual é que foi a facção que venceu recentemente um território. Neste caso, qual é que foi a facção que venceu então Gwyned. Então, como tu vês, foi a facção inglesa. Então, a facção inglesa vai ocupar a segunda posição e a facção galesa vai ocupar então a terceira posição. Depois de teres então determinado qual é que é a ordem das facções, tu vais ao território de cada jogador e vais identificar qual é que é o jogador que detém mais cubos ou seja, mais apoio da facção que está em primeiro lugar. Neste caso, como tu vês, é este jogador aqui que detém então 4 cubos contra 3 deste jogador. No entanto, em caso de empate tu vais verificar qual é que é o jogador que detém mais cubos da segunda facção. Se o empate ainda assim persistir, o jogador que conseguiu jogar primeiro as suas 8 cartas será o vencedor. Vamos então andar um bocadinho mais para trás no jogo e vamos supor que em vez disto, antes de ter sido efetuada a luta pelo poder nos 8 territórios aqui da Gran Bretanha, que em vez de ter entrado estes discos entravam então estes 2 discos e os 3 discos de instabilidade foram colocados então no território. Nessa altura tu vais fazer entrar esta carta mas com este lado voltado para cima. O que isto significa é que aconteceu uma invasão e nesse momento o fim do jogo também foi despletado e agora a forma como tu vais contabilizar ou vais identificar o vencedor é a seguinte tu vais olhar para a área de cada jogador e vais identificar qual é que é o jogador que tem mais conjuntos de nobres e cada conjunto de nobres é então um conjunto com um cubo azul, amarelo e vermelho. Como tu vês cada jogador tem então dois conjuntos de nobres e em caso de empate o jogador que mais recentemente jogou uma carta será o vencedor do jogo. Eu já fiz aqui o setup novamente do jogo para vos demonstrar como é que o jogo funciona na prática então eu vou efetuar alguns turnos para que tu percebas melhor as regras e também para veres como é que é a dinâmica do jogo. Então vamos começar que vamos supor que este era o primeiro jogador então como tu vês ele começa com um forte apoio aqui da fação inglesa então e como tu vês também a primeira secção onde vai ser efetuada o primeiro território onde vai ser efetuada a luta pelo poder em Devon que tem então o apoio de 3 contra 1 escocês e 1 inglês então aquilo que ele vai fazer é aumentar o apoio da fação inglesa nesse território vai jogar esta carta de apoio inglês vem aqui à reserva geral e vem aqui buscar um cubo que é o que existe não existe mais e vai então jogá-lo aqui em Devon e agora ele vai enfraquecer aqui uma das fações por exemplo a fação galesa que convém a este jogador e vai colocar então à sua frente agora é a vez deste jogador aqui e este jogador tem um apoio repartido entre a fação inglesa e a fação galesa e o que ele vai tentar fazer é então anular um bocadinho aqui o domínio da fação da inglesa e vai jogar uma carta de reviravolta então aquilo que ele vai fazer é passar dois cubos da fação inglesa para esta secção aqui por exemplo em Essex e vai trazer um cubo da fação escocesa empatando aqui as contas em Devon este jogador tem agora a opção de passar ou então de querer jogar uma carta novamente ah este jogador tem que retirar ainda um cubo ele decide retirar este cubo azul agora veja este jogador aqui ele vai jogar então a carta de recrutar e vem aqui buscar não porque não existem cubos amarelos por isso não interessa muito e o que ele vai fazer é passar este jogador decide passar este jogador tem o apoio repartido por isso para ele é indiferente ele tem aqui um conjunto por isso também lhe interessa passar porque neste momento se o jogo terminar por invasão este jogador irá vencer o jogo então os dois jogadores que passaram vai ser efetuada a luta pelo poder aqui em Devon como tu vê está empatado estes cubos vêm aqui para a reserva geral e vai entrar um disco de instabilidade e viramos esta carta para baixo depois efetuada a luta pelo poder este jogador passou será a vez então deste jogador aqui e agora este jogador já tem ali cubos ingleses cubos ingleses sim e o que é que ele vai fazer vemos que a próxima carta o próximo território a ser pontuado é Essex por isso ele vai querer garantir então que Essex tenha então aqui um poder mais elevado vai fazer uma carta de manobra vai jogar um cubo para aqui e vai trazer o melhor ele vai jogar então um cubo para aqui e vai trazer este cubo para aqui que está muito isolado agora o cubo que ele vai decidir retirar vai ser então da fação escocesa para garantir que pelo menos já tem um conjunto e assim já está empatado com este jogador e este jogador vai decidir jogar esta carta de recrutar vai retirar um cubo escocesa um cubo inglês e um cubo galês e onde é que ele vai colocar então estes cubos aqui já não pode porque este território já foi disputado então ele vai então colocar um cubo amarelo aqui vai colocar um cubo azul aqui e vai colocar um cubo inglês galês aqui e agora ele vai decidir enfraquecer aqui um bocadinho a parte inglesa aqui agora o seu turno está terminado e é a vez deste jogador aqui este jogador decide passar está confortável e este jogador aqui também não lhe apetece estar a jogar cartas para já porque pode ser mais vantajoso para o fim do jogo e agora vamos fazer a luta pelo poder aqui em Essex vamos virar esta carta aqui a fação inglesa domina completamente e então vamos colocar aqui um disco da fação inglesa e basicamente este é o fluxo do jogo aquilo que vocês vão ter então a perceção quando estão a jogar o rei morreu espero que tenha ficado ainda mais claro como é que as regras se desenrolam o jogo vem ainda com uma versão para vocês jogarem a 4 jogadores tem ainda mais cartas de ação que eu vou deixar para que vocês explorem e por hoje então é tudo este foi então o vídeo em onde eu expliquei aqui o rei morreu espero que tenha ficado claro se vocês tiverem alguma dúvida deixem nos comentários que eu vou tentar ser o mais rápido possível a responder a esses mesmos comentários já sabem se gostarem do vídeo deixem o gosto subscrevam o canal para continuarem a acompanhar aqui a Headboard Games muito obrigado a quem está aí desse lado e apoia constantemente aqui a Headboard Games eu fico muito 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 agradecido um forte abraço aqui de mim para vocês e até um próximo vídeo e joguem muito